Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, três pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos técnicos. Em seguida, surge a logo ETE. Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Jessé Barbosa. Ele é negro, tem cabelos castanhos curtos, usa barba, veste calça bege e camisa branca de botões. Usa sapato preto, óculos e relógio. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. À esquerda, uma televisão na parede. No canto inferior direito da tela, há uma janela de libras. Olá, estudantes. Aqui quem fala é o professor Jessé Barbosa, professor da disciplina de empreendedorismo e inovação. Dentro do módulo de processos logísticos do curso técnico em logística. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Bom, eu gostaria de convidar vocês, antes de iniciar qualquer coisa, que vocês acessem o nosso canal no YouTube Educa.pe e se inscrevam, ativem o sininho para que você possa receber todas as informações e atualizações acerca do seu curso. Tá bom? Então não perde, tá certo? Todas as dicas que a gente coloca lá no Educa.pe e também se inscreva no nosso canal do Instagram. Tá certo? Etepac. Ok? Bom, hoje iremos falar da unidade 1, empreendedorismo e inovação sobre os aspectos teóricos do empreendedorismo. Com certeza você já viu no seu e-book que o empreendedorismo, ele na verdade não é algo tão antigo, mas também ele não é algo tão recente. Tá? O empreendedorismo, ele nasce de um desejo de você querer fazer a diferença, de fazer algo de mudança, algo diferente. Sair do status quo. Então, vamos de início para o conceito, tá? Do lado esquerdo da tela, ilustração. Dois homens estão em pé e se cumprimentam com um aperto de mão. Ao fundo da imagem, um círculo azul em tamanho grande. No seu interior, vários círculos pequenos com desenhos de uma cabeça que estão interligadas por linhas. O conceito de empreendedorismo é ato de empreender que consiste em inovar dentro do mercado de uma empresa ou até mesmo de uma sociedade no contexto geral. O que você precisa entender é que para empreender não necessariamente você precisa abrir uma empresa, tá? Embora isso, o conceito esteja completamente intrínseco em relação a isso, mas empreendedorismo você pode muitas vezes empreender dentro da sua empresa onde você já trabalha, você pode empreender em um projeto, você pode empreender em um projeto pessoal, tá? Empreender é simplesmente querer fazer diferente, tornar e executar algo diferente. Então, para e pense um pouquinho. Poxa, como eu, profissional, técnico e logístico, posso empreender? Você pode empreender de diversas formas, né? Para quem trabalha com modal de transporte, por exemplo, pode abrir um CNPJ e ser um operador logístico ou um transportador, tá certo? Mas eu quero que você vá um pouco mais além do conceito de empreendedorismo de apenas abrir uma empresa. Eu quero que você vá para os aspectos de comportamento, ok? E para isso, dá uma olhadinha no próximo slide. Do lado direito da tela, fotografia de uma mulher negra, vista do busto para cima. Ela está em pé, segura um tablet e sorri. Ao fundo, uma mesa com pessoas sentadas conversando. Quais são as características e atitudes empreendedoras, tá? Primeiro, ser criterioso e pensar antes de agir. É importante você ter na sua cabeça, poxa, por mais que seja uma oportunidade de negócio, que você tenha a possibilidade de empreender, seja em um projeto, seja dentro de uma empresa, eu primeiro preciso avaliar e ponderar todas as possibilidades e oportunidades. Também para que não fique algo tão arriscado, para que você coloque todas as fichas, aposte todas as fichas em uma única ação e ela pode dar errado, tá bem? Aproveitar as oportunidades. Não deixe passar as oportunidades, tá? A oportunidade é feita água de um rio que flui. Se você não aproveitar, simplesmente outra pessoa vai aproveitar. Essa oportunidade não se perde, ela é aproveitada apenas por outra pessoa, que não é você, tá bem? Saber se comunicar. É extremamente importante você saber se comunicar, você interagir com as pessoas, até porque não tem como você vender um produto, né? Ou criar um projeto, fazer esse tipo de comunicação, sem a possibilidade de verbalizar, de trocar uma ideia, de externar para outras pessoas aquilo que você pensa, tá? Então, até para que o processo de comunicação seja mais efetivo, talvez você tenha uma certa dificuldade em se comunicar, falar com pessoas, talvez lhe cause uma certa aversão, lhe deixe um pouco nervoso, você fique lá com a mão suada, os pés suados, né? O coração lá com o taquicardia. Faça algum curso, procure fazer um curso de oratória, procure se especializar em comunicação, até porque, para que você se dê bem nesta atividade e também em qualquer outra atividade que você for executar, você precisa saber se comunicar bem, ok? Manter sempre a atitude positiva, aprender com os próprios erros e dos outros. O melhor de tudo é você não cometer erros, mas como a gente é ser humano, a gente não tem como não cometê-los. Mas se você puder aprender com os erros dos outros, melhor ainda, até porque não necessariamente você precisa quebrar a cara para que você possa aprender que aquele negócio não vai dar certo, tá? Então, para isso é importante, muito estudo, análise de mercado, para que você possa executar com maestria. Reconhecer as próprias dificuldades e estabeleça metas para superá-las. O primeiro passo para a evolução humana é quando você reconhece que possui limitações. Se você tem uma certa dificuldade, se você tem a limitação, seja de planejamento, de ser uma pessoa organizada, de se comunicar bem, é importante você reconhecer isso e criar um plano de ação, como é que eu posso fazer para superar essas limitações, tá? Acima de tudo, o empreendedor precisa ser autoconsciente. O que é isso, professor? Ele precisa ter a consciência de si que ele não sabe de tudo, em todo tempo, a toda hora. É importante que ele saiba exatamente que possui certas limitações e essas limitações podem dificultar a sua atuação. Então, para que ele possa avançar, reconhecendo essas limitações, quais são os planos de ação que eu preciso executar para, de fato, fazer a coisa acontecer. Participar de eventos e feiras, ler livros, assistir palestras e fazer cursos para desenvolver novas habilidades. Uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano pode fazer com sua própria vida é dar-se a oportunidade de aprender outras coisas, tá? O psicólogo Howard Gardner, psicólogo de Harvard, quando construiu a teoria das inteligências múltiplas, ele trouxe a ideia de nove inteligências. Não é possível que você não tenha nenhuma dessas nove. A sinestésica, a linguística, a lógica matemática, tá? É importante que você busque se aperfeiçoar. Leia livros, saiba que o hábito da leitura está se perdendo com o tempo. Estamos com muito avesso a uma leitura de mais tempo, algo mais prolongado. As pessoas estão mais acostumadas à leitura de fast food, como das redes sociais, em que você, com um clique, você já leu aquela matéria e já segue para uma próxima. Se aprofunde, seja denso. Procure ler livros, participe de feiras, participe de encontros, de congressos, de palestras, faça cursos. Se aprimore, uma coisa que ninguém pode arrancar de você é o conhecimento, tá bom? Então, faça por merecer, faça por você. Não faça pelos outros, mas faça por você, tá bem? Do lado direito da tela, fotografia. Um homem negro de camisa branca de botões e gravata. Ele usa óculos e relógio. Está sentado numa mesa com as mãos no notebook. Ele está sorrindo. Ao fundo, três pessoas estão em pé, olhando para um papel e discutindo algo. E quais são as habilidades requeridas para o empreendedor, tá? Temos três habilidades que estão listadas aí e também estão listadas no seu e-book. As técnicas, as gerenciais e a de perfil. As habilidades técnicas, tá? Ser um bom interlocutor, saber ouvir, saber falar, captar informações, ser uma pessoa organizada, saber trabalhar em equipe, que é extremamente importante. Possuir know-how, tá? Que é o conhecimento técnico específico daquilo que você quer atuar. Trata-se de buscar a prática de conhecimento. O que é um know-how? É você ser experto ou especialista em algo. Por exemplo, a pessoa que quer se tornar especialista, como um distribuidor de mercadorias, seja de qualquer ordem, seja farmacêutica, de produtos de material acabado, seja lá o que for, ele precisa se especializar nisso. Por quê? Porque existe toda uma forma de gestão de estoque, uma forma de gerenciamento de se armazenar. Então, é importante conhecer a especificidade daquilo que você quer trabalhar ou empreender. Tá certo? O conhecimento gerencial envolve o processo de criação, abertura e elaboração do projeto para a criação da empresa. Toda a parte estrutural, como administração, marketing, finanças, produção, vendas, tomada de decisão, essa parte mais gerencial permite que você tenha um escopo mais abrangente, que você consiga, por exemplo, se for empreender, visualizar toda a empresa, entender como ela funciona no seu contexto geral. E é importante saber que você, enquanto empreendedor, você vai ter que entender de tudo um pouco. Não necessariamente você precisa ser experto ou especialista, por exemplo, na área de finanças, mas você precisa, sim, conhecer o mínimo de cada área para que ninguém leve ou conduza você a uma tomada de decisão equivocada. E o perfil, espírito e visão empreendedora, ter iniciativa, ser uma pessoa disciplinada, perseverança, estar disposto a correr riscos, ser criativo e inovador, saber lidar com as mudanças. Tem uma série de características aí, mas eu quero me atentar a algumas delas. O primeiro de tudo é ser uma pessoa disciplinada. Se você acorda de manhã, muito tarde, se você não forra a própria cama, se você tem dificuldade de fazer os afazeres de casa, se você tem a dificuldade de ser uma pessoa organizada dentro do ambiente de trabalho, dificilmente você será um bom empreendedor. Afinal de contas, todo empreendedor precisa ser uma pessoa disciplinada. Sem essa disciplina, você ficará à mercê de vários contratempos, tá? Segundo, ser uma pessoa perseverante. Ser uma pessoa perseverante é aquela que muitas vezes vai dar errado, não uma, não duas, não três, não dez, não vinte, mas pode dar muitas vezes errado e você ser persistente até dar certo. Sabe aquela coisa que eu só arredo o pé daqui quando a coisa der certo? Fiz, não deu certo. Onde falhei, identifiquei o erro, o que é que eu preciso melhorar para corrigir esse erro? Procurei me especializar, entendi como é o processo, aplico novamente, acertei, mas outra coisa deu errado, então vou lá, identifico o problema e procuro solucionar sempre. Seja uma pessoa perseverante. A vida é assim, tá? A vida só é dura para quem é mole, ok? Está disposto a correr riscos. É uma pessoa que não necessariamente seja alucinada pelo risco, mas entender que muitas vezes é necessário ter coragem e peito para enfrentar algumas dificuldades da vida. Então, se você identificou que é uma oportunidade de negócio, vai correr um certo risco, muitas vezes você não tem nem o dinheiro suficiente para aquilo, mas você quer empreender, você quer apostar naquilo, faça todas as análises e se você identificar que isso de fato é uma possibilidade, uma oportunidade, corra esse risco, tá bem? Seja criativo e inovador. Criatividade é um processo de exercício, você precisa exercitar essa criatividade. Então, para que você possa exercitá-la, é importante que você comece a identificar, poxa, como é que eu posso me utilizar de ferramentas, de possibilidades, até muitas vezes gratuitas pela internet, como é que eu posso fazer para adquirir aquela informação, aquele processo criativo e você, dentro do seu escopo, aplicá-la, tá? E saber lidar com mudanças. Cara, a vida, ela é constantemente, né, impulsionada por mudanças. Temos verão, inverno, outono, primavera. Então, você não pode esperar que a vida seja uma linha tênue, tá? Você tem que, como diz um personagem da série Soutos, né? A vida é assim, você tem que gostar dela aqui. Até porque as mudanças acontecem constantemente e você precisa estar adaptada a ela. Porque se você não se adapta, você fica para trás e fica comendo poeira, tá bom? Então... Do lado direito da tela, a fotografia. Um homem branco está em pé, segurando uma prancheta e olhando para a frente. Atrás dele, um caminhão. Tipos e tamanhos de empresas, tá? Aqui eu não vou me ater muito a todas elas. Até porque você, com certeza, já leu o nosso e-book. Lá está detalhadamente, né, cada escopo de cada empresa. Mas eu quero me ater especificamente aqui ao MEI, ao Microempreendedor Individual, tá? Conforme a legislação brasileira, existem sete tipos de empresas no Brasil. Temos o MEI, é o Microempreendedor Individual. Temos o Empresário Individual, o EI, né? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, IRELE. A Sociedade Limitada Unipessoal, Sociedade Simples, Sociedade Empresária Limitada e Sociedade Anônima, tá? Mas no Brasil, depois da criação do MEI, houve uma explosão de CNPJs, né? E de muitas pessoas que se tornaram MEI, tá? Então, a partir de 2018, houve uma mudança no limite de faturamento para o Microempreendedor Individual. Para se enquadrar nesse tipo de empresa, é necessário receber receita bruta até 81 mil, tá certo? Então, se você consegue faturar ao ano até 81 mil, você tem condições de ser um MEI, tá certo? Passou desse teto, é importante você conversar com o contador para que ele possa identificar qual é o melhor tipo de classificação empresarial que a sua empresa possa se enquadrar, tá bem? Do lado direito da tela, fotografia. Duas pessoas brancas apertam as mãos. Elas estão dentro de uma sala. Identificação de novas oportunidades. Como explorar a melhor ideia de oportunidade, né? Como transformar essa ideia em negócio? Mesmo que uma ideia seja inédita ou inovadora, o empreendedor deve transformá-la em um negócio de sucesso, que realmente importa saber tratar a oportunidade em algo mercadológico. Se você identificou uma oportunidade, se você consegue vislumbrar que o mercado está carente, está necessitando de determinado produto, de determinado serviço, então eu aconselho você a fazer esse estudo, essa análise de mercado para que você possa aproveitar melhor essa oportunidade, tá bem? Então nós vamos para o tamanho do mercado consumidor. Eu tenho que, ao analisar o mercado, identificar em que esfera, que abrangência o meu produto, o meu serviço, ele vai atingir para que eu não crie um produto que seja algo muito restrito, algo muito limitado. Exemplo, se eu sei que eu vou criar um produto de ordem vegana, por exemplo, eu sei que eu vou atingir um nicho de mercado, mas não é um nicho de mercado tão abrangente. No Brasil, nós não temos esse tamanho de gente que é adepto ao veganismo. Então, eu sei que eu vou ser muito específico da coisa. Então, eu preciso entender exatamente o tamanho do meu público e a quem eu vou destinar o meu produto ou o meu serviço. Principais concorrentes, neste ponto, identificar quem são seus principais concorrentes, saber as estratégias que eles utilizam, como aplicam diante do consumidor, te dará um panorama sobre o cenário de atuação. Como é que o meu concorrente, ele se aplica? Lógico que você não poderá, de início, já que está empreendendo, se comparar a um grande concorrente, a uma grande empresa multinacional. Mas, se você puder entender a dor do seu consumidor, a dor do seu cliente, que muitas vezes falta o atendimento de maneira mais personalizada do que generalista, você vai conseguir criar uma carteira de clientes e, com certeza, avançar em seu negócio. O panorama de investimentos. Quanto será necessário para investir nesse negócio? Você possui esse dinheiro? Primeiro, se você não possui, identificar quais esferas, quais investimentos eu preciso recorrer. Pode ser um investimento bancário, o Banco do Nordeste, o BNDES. Eu preciso entender aonde eu vou recorrer, de onde eu vou tirar esse recurso. Qual a margem do ROI, que é o Return of Investment, ou o retorno do investimento. O quanto de tempo eu vou ter esse retorno. Eu vou fazer esse investimento e esse investimento vai voltar com três meses, quatro meses, um ano. Eu preciso ter isso no papel. Sabemos que, com capital, é possível realizar e aplicar projetos mais eficazes. Então, sem dinheiro, a gente consegue fazer isso. Nós, brasileiros, conseguimos. Nós damos o nosso famoso jeitinho brasileiro e conseguimos, sim, aplicar. Mas, sem dinheiro, realmente, se torna um pouco mais difícil. Então, gente, nós ficamos por aqui, nessa primeira unidade. Espero que vocês tenham acompanhado todo o material que está disponível no AVA. Baixem o e-book, baixem ou acessem lá o podcast. E também as videoaulas. O que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. É só mandar uma mensagem e eu te respondo. Valeu! E aí E aí Obrigado.